E agora estendendo também a campanha contra o racismo, um gesto muito bonito da arbitragem E agora estendendo também das duas equipes, mensagem clara, mensagem efetiva, é isso, basta para o racismo, contra o racismo e com racismo Mas aí vem o Grêmio, tentativa de ataque ali com o Cuiabano, a bola vai saindo pela linha de fundo, é só tiro de meta para a equipe do AQ Ele saiu sozinho, pisou errado, ficou, ficou ainda uma travada ali na perna, Souza Ah, esse cortezinho aí, quando ele foi, foi querer fazer Olhou, agora fez o cruzamento, afasta a defesa do Grêmio, mas essa bola fica viva dentro da área, Pabllo de cabeça E a bola vai nas mãos do, pegando a movimentação dentro da grande área, Vitor Bueno, levantou Toque de cabeça para fora, subiu inteiraço Consegue o controle da jogada, com a canhatinha, olhou, prendeu o Galdino, toca com o Mila, devolução Olha o Galdino, já indo pelo lado esquerdo, esse é Bruno Vini, abertura na direita com Gustavo Martins A linha de três zagueiros do Grêmio, Fábio, ficou totalmente errado, o Fábio recupera Acabou tocando fraquíssimo na bola, a arbitragem aplicou a lei da vantagem para a bola longa Servindo ao ataque, Canóvio, se mandou, na velocidade encara a marcação do Reinaldo Reinaldo fecha o espaço, melhor, acabando aqui, segura, será? Bola para dentro da área, aí o toque de cabeça, perigoso para fora Jogador do Grêmio e cabeça, vamos fazer uma campanha sensacional no Campeonato Brasileiro Olha o homem como é rabisqueiro, para lá, para cá, para não perder a paciência Olha o girosfrio do Bueno Uau! Olha aí, o que é isso? Vem do salão, esse aí, de função Isso! E olha só, no dia 24 de junho, sábado, a partir das 15 horas Galdino de novo, no mano a mano, agora versus o Fernando Viglia Sante, cruzamento por baixo, olha a chance da finalização, para fora! A melhor oportunidade do jogo do Grêmio O Cuiabano de primeira, é uma bola difícil de acertar Ela passa muito perto, no canto esquerdo do goleiro Bento Olha só o Cuiabano de primeira, que chance! No Confina, grande oportunidade para o time do Grêmio O Galdino recebeu, armou para a perna esquerda, rolou Viglia Sante, bate bloqueado, sobra com o Galdino Ajeitou, Cuiabano, bateu! Gol! Do Grêmio! É do Grêmio o primeiro gol do jogo! Uma bola complicada e serviu ali de assistência a tentativa do Galdino E olha como chega enchendo o pé o Cuiabano Revendo toda a construção da jogada para você Galdino, tocou, Viglia Sante bate Aí ele vai para cima, faz a fita que serve como assistência perfeita Cuiabano chegou enchendo o pé O melhor jogador do Grêmio na partida até o momento É presenteado com esse belíssimo gol Zero para o Atlético Cria da categoria de base do Grêmio E veio o Atlético na resposta, Vitor Bueno foi para cima Tocou dentro da área, Vitor Roque Gol! 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 Atletico! Gol! Gol! Para deixar tudo igual na área da baixada Está em choque Tem gol do Vitor Roque! Uma qualidade impecável Este garoto que é ótimo Olha o passe na medida do Vitor Bueno E o tapa que ele dá na saída do goleiro Para deixar tudo igual Um para o Facão Um para o Grêmio que tapa nela a bolinha É o mesmo tapa que ele tinha tentado no comecinho do jogo O Cuiabano teve duas chances para abrir o placar E o Vitor Roque foi a mesma coisa Ele recebeu a bola parecida do Canove no comecinho do jogo Chutou por cima Agora a enfiada do Vitor Bueno foi perfeita Ele na velocidade ganhou E aí sim Deu o tapinha por cima Acertou E ótimo para o Atlético ter feito o gol Essa resposta rápida Porque senão depois se viram a zero Aí vem o Reinaldo A bola por baixo Olha o chute para o gol Desvia o Bento O Iabano Posse de bola Reinaldo E a bola nele O Iabano chamando o jogo Tocou Vina de primeira com o Galdino Ajeitou para bater Chega a marcação Precisa E o Renato Gaúcho Fica Daquele jeito Daquele jeito Porque essa bola O Galdino demorou para chutar Igual a do gol Igual que saiu o gol Ele demorou também Demorou para chutar Mas o que recuperou Recomposição do lateral esquerdo O Fernando É excelente Mas muita demora Está parecendo que ele está no mundo da lua É Demorou demais Esse Renato Gaúcho É o Renato reclamou com Bastante energia ali E com razão Porque ele demorou muito Para poder finalizar Essa bola Você não tem que demorar Tiriu Souza No seu manual Reclamou com veemência Veemência Com bastante Eu nunca tinha usado Essa palavra Veemência Eu nunca usei Usei energia hoje De olho Aí a arbitragem aproveita Para encerrar A primeira etapa Na Arena da Baixada Que bomba Bomba demais Demais Olha o lançamento Adivinha O Cuiabano ganhou Bateu Para fora O homem tem um Um arreço Óbvio Batida para o gol Para fora Você viu Piscou ali do lado O gol do Grêmio A gente repete para você Daqui a pouquinho Mas teve uma grande De chegar do Atlético Óbvio Por outro ângulo Para você A batida Cruzada do Canobio Esse foi o gol do Grêmio Gol marcado pelo Cuiabano Vibrando demais O garoto marcando O seu gol Para dentro Da grande área Do Atlético Já se prepara o Reinaldo Reinaldo vai para a cobrança Autorizado pela arbitragem Reinaldo Ameaçou uma Duas vezes Agora sim Ele vai para a cobrança Descanteio Vem a bola um pouco mais Aperta o toque de cabeça Gol E Bruno Vini É do Grêmio Cobrança aberta do Reinaldo A curva Que faz a bola E o Bruno Vini Sobe para testar Para o fundo da rede Do Atlético Bruno Vini Para colocar o Grêmio Na frente No começo Da segunda etapa Sobe bem o zagueirão Testada forte Vibra aqui Vibra Bruno Vini Um para o Atlético Dois Para o Grêmio Bolívar E ele cabeceou Sozinho No meio Do nosso querido Pedro Henrique E do Thiago Ele na torcida Já está na broca Com os dois Já estava vindo ali Do Twip Estão falando Reclamando muito Da dupla de zaga Aqui hoje Número 10 Para a saída Do Pablo Número 92 Pablo saiu Sentindo a coxa direita A parte interna Da coxa direita Reclamou para o médico Aqui no banco de reservas A grande área O toque de cabeça Do Madson Bola viva Olha a chance Do Atlético Afasta a defesa Do Grêmio Bicicleta Do Vitor Roque Mas isso Bola aérea Do Furacão Sempre um perigo E o Thiago Heleno Lá dentro Da grande área Bolívia Ele subiu Tudo que ele não subiu Me escantei O batido Pelo Quinguinado E do gol Do Bruno Vini Do Cuiabano Olha aí A jogada O toque de calcanhar Vídia Sante Na cavadinha Gustavo Martins Dentro da área Para bater Se atrapalhou Aí Diogo Barbosa Brigando para ficar Com a bola Pelo time do Grêmio Dentro da grande área Rola com Reinaldo Chega o Coejo Na recomposição Reinaldo briga com ele Coejo topa Vitor Boeiro Não saiu não Não saiu não Vitor Boeiro está em campo Vem o levantamento O corte da defesa Tem sobra com chute E defesa Do Adriel Na pancada do Canóbio Feza do Adriel Chute difícil de acertar E olha só o Adriel Se estica Uma bola forte Com extrema velocidade E Adriel Escanteio para o Atlético Sobe a zaga do Grêmio Para afastar Coejo Escapou Do domínio do Coejo No lançamento Inversão da bola Na direita Kelvin Na primeira dele Cruza Faz Encaixo Da redonda O Adriel O Willian Olhou Cruzou para a área Desvio Adriel No meio do gol Segura firme O goleiro do Grêmio O goleiro do campeonato Brasileiro Sempre com muita emoção O Vasco Está em campo Né Cazezão É, isso eu não sei se é bom Se é ruim Mas sim Está em campo Bola parada Com a canhota Bateu Subiu demais Vai pela linha de fundo Deita aqui pelo Renato E pelo time do dele E o Grêmio quer mais Chega no campo de ataque Que bela jogada Chance para a finalização Bento Rola curtinha Coejo Domina Linda finta Escapa Perde o controle da jogada Inicialmente Depois recupera Kelvin no cruzamento Que bola L'attreço E